O que está incluso na rinoplastia? Tem uma lista, tem bastante coisa que está incluso na cirurgia. Em todos os casos a gente faz a estruturação da ponta, o dorso a gente pode fazer técnica de preservação tradicional, então vai depender de cada caso. Além disso, está incluso também, se houver necessidades, os usos de enxertos, tanto da costela, que é o que a gente acaba usando mais, como do septo, faça temporal, da orelha, o enxerto de qualquer parte do corpo já está incluso na cirurgia. A parte funcional da rinoplastia, então todo nariz bonito tem que ser funcional, então se houver necessidade de septoplastia, de correção dos cornetos, também está incluso junto com a cirurgia. A instrumentação cirúrgica, então a gente tem duas enfermeiras que são instrumentadoras, elas estão inclusas durante a cirurgia para fazer esse acompanhamento. As drenagens no pós-operatório, então estão inclusas duas drenagens, uma no hospital e uma aqui no pós-operatório. O acolhimento psicológico, a gente tem uma psicóloga na equipe que vai acompanhar você no pré e no pós-operatório. O kit que a gente dá antes da cirurgia, vem uma necessaire, vem alguns gelinhos, algumas coisas que vai utilizar no pós-operatório. A meia compressiva, então a gente dá uma meia compressiva para utilizar durante a cirurgia e nos primeiros 15 dias no pós-operatório. A bota pneumática, que é aquela botinha que fica na perna durante a cirurgia apertando, para que evite e diminua o risco de trombose e de ter complicações. E, muito importante, todos os retornos, então, no acompanhamento de um ano, para a gente avaliar como está ficando o nariz, se houver necessidade de fazer procedimentos adicionais, também está incluso no valor da rinoplastia. Tem bastante coisa inclusa, eu falei aqui um apanhado geral, mas pode ficar tranquilo que no pacote da rinoplastia a gente envolveu tudo para facilitar e ter um pós-operatório mais adequado.